Vídeo de hoje eu vim fazer mais um vlog E o vlog que eu vou fazer hoje é o vlog da minha primeira comunhão Já tô arrumada E... gente A câmera frontal do celular não tá funcionando Então eu tô gravando com a traseira mesmo E eu já vou descer Então, gente, eu tô indo Eu vou sozinha e depois eu vou encontrar A minha mãe daqui a pouco vai descer Meus amigos já estão lá Gente, vou descer agora Deixa eu mostrar pra vocês A minha casa não é muito longe da igreja Aí depois da minha primeira comunhão Vai ter uma... Eu acho que vai ter uma festa da primeira comunhão Mas aí depois vai ter um almoço lá na minha casa Aí a gente vai buscar um bolo Mas eu acho que a festa da primeira comunhão Vai ter bolo também Que é bem tranquilo Gente, desculpa que eu não tava saindo vídeo no canal É que não tava dando tempo mesmo Quinta-feira eu confessei Aí foi bem legal Eu ia gravar um vídeo quinta-feira Só que não deu tempo, tá? Mas eu gravo Oi Cristian Gente, a imagem do vídeo deve estar ficando Uou Porque eu não sei gravar com a câmera traseira Então, gente, eu vou chegar lá na igreja Aí depois Eu acho que alguém vai estar gravando lá Aí depois eu coloco um pouco da animagem Da primeira comunhão mesmo Que eu peço a minha voz E pra paz Pense Eu ia gravar aqui Eu não sei gravar Por que eu não sei Eu não sei gravar Eu não sei se eu não sei Porque eu não sei me seguir Hoje a ofensa é o que você gosta de ser maior Hoje a primeira comunhão, vocês viram, né? Aí agora eu tô vendo aqui na minha tia Eu já troquei de roupa pra pegar minha blusa Porque o almoço já tá pronto Está tudo pronto, só que ainda não chegou ninguém Eu vim na rua, pegar minha blusa aqui na minha tia Pra tirar foto, né? Quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês a mesa do bolo, dos ossinhos Vou mostrar pra vocês daqui a pouco O ossinho é porque eu tô gravando com a câmera traseira E eu não consigo gravar vídeo com a câmera traseira Só com a frontal, então é muito estranho Aí eu fico falando embolado Então, gente, já cheguei aqui na casa, na casa da minha tia E tá assim, ó, tem essa mesa, essas mesas aqui E tem mais algumas E aqui é a sala E tem a mesa, aqui tem um bolo Gente, aqui o bolo Eu lavei e coloquei um tercinho aqui em cima E aqui tem as uvas E aqui tem as lembrancinhas que vão ganhar E eu deixei umas ali dentro Bom, 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 bom E docinho A parede daqui é assim mesmo E eu vou deixar assim mesmo Não vou mudar nada, não Gente, já tá na hora Só que ainda não chegou ninguém Tem que esperar Esperar, esperar Quando alguém chegar eu mostro pra vocês Olha pra vocês Teve a festa Lá na igreja A gente tem salgadinho Doncinho Doncinho não Salgadinho Bolo, refrigerante Só que lá tava assim, ó Não dava pra filmar pra vocês Se eu fosse filmar Ia cair o celular Tão cheio que tava Ainda não chegou ninguém Vou ligar pra eles Já lia pro meu tio Só que ele ainda não chegou Nem minha tia Nem ninguém Vou ir lá chamar eles Então, gente Esse foi o vídeo Se gostaram, deixem o like E se inscrevam no canal